Seis e cinquenta e nove. Repita. Seis e cinquenta e nove. Olá, bom dia pra você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e dois. Hoje é dia do vizinho. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora, dezessete graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos inicia na próxima segunda-feira o atendimento às famílias no Jardim Nova Esperança, o banhado, que aceitaram a proposta de saída do local apresentada pelo município nesta semana. O atendimento aos moradores vai acontecer no PAT, posto de atendimento ao trabalhador. A decisão do Tribunal de Justiça, na última segunda-feira, determinou a saída dos moradores que ocupam a área. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Operação São José mais segura para o Natal começa nesta sexta-feira. Congresso aprova o orçamento de dois mil e vinte e três com o Bolsa Família de seiscentos reais e salário mínimo de mil trezentos e vinte. Véspera de Natal e Riveillon tem feiras livres em quatro bairros de Jacareí. Presidente eleito anuncia Geraldo Alckmin na indústria e comércio e mais quinze ministros. Ilhabela abre inscrições para sessenta e oito vagas em concurso na área de educação. Mais de três mil e quinhentos detentos receberão o benefício da saída temporária no Vale do Paraíba neste Natal. Receita abre consulta lote residual de restituições do imposto de renda. Brasil mantém topo do ranking da FIFA pós-copa. Mesmo campeã, a Argentina fica em segundo. Fim da Copa do Mundo no Catar ameaça futuro do projeto Paris Saint-Germain. Está no ar, o Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto. Repita. Sete, um. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Também Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete, quatro. O Ministério da Saúde recebeu ontem o primeiro lote da vacina bivalente contra a Covid-19 da Pfizer, que protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes Ômicron BA.4, BA.5. Essa entrega contempla um milhão de doses do imunizante. Estão previstos mais cinco lotes a serem entregues até domingo. Entre os dias nove e dezesseis de dezembro, a pasta havia recebido seis remessas da vacina bivalente da Pfizer, que protege contra a cepa original e contra a variante Ômicron BA.1. Em uma assembleia online que começou no final da tarde de ontem e terminou à meia-noite, os aeronautas rejeitaram proposta das empresas e decidiram manter a paralisação. A paralisação afeta os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, cinquenta e nove vírgula vinte e cinco por cento votaram contra a proposta. Quarenta vírgula zero dois por cento foram favoráveis e zero vírgula setenta e três por cento se abstiveram. Participaram da assembleia online cinco mil e oitocentos votantes. A categoria iniciou a greve na segunda-feira e durante a tarde de ontem o Sindicato Nacional dos Aeronautas se reuniu com representantes das empresas aéreas no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para buscar um acordo que colocasse fim à paralisação. As empresas ofereceram reajuste dos salários fixos e variáveis em cem por cento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Aumento real de um por cento sobre diárias nacionais, piso salarial, seguro, multa por descumprimento da convenção e vale alimentação. As agências bancárias funcionarão normalmente nesta sexta-feira, antevéspera de Natal, segundo a Febraban, Federação Brasileira de Bancos. Já no dia trinta, os postos de atendimento dos bancos permanecerão fechados. A Febraban recomenda a utilização dos canais eletrônicos de atendimento, como aplicativos, internet e caixas eletrônicos durante os feriados. As contas com vencimento nos dias vinte e quatro, vinte e cinco, trinta e trinta e um de dezembro, além de primeiro de janeiro, poderão ser pagas no dia útil seguinte aos feriados. A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos ao Litoral Norte, foi liberada ao tráfego às onze da noite de ontem. O trecho estava interditado desde as nove e quarenta da manhã de ontem, quando o sistema de monitoramento meteorológico alertou riscos devido ao alto nível pluviométrico. Após a interdição, houve queda de uma barreira no quilômetro setenta e três, sem vítimas. Com a liberação, a rodovia volta à sua configuração normal, com trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e trânsito sentido São José dos Campos fluindo pela Serra Nova. Em caso de chuvas, o trecho poderá ser interditado novamente. A operação comboio com parisiga será acionada na Serra Nova. Já o trecho de Ubatuba, da rodovia Rio Santos, foi liberado na manhã de ontem, após cerca de dezesseis horas de interdição por risco de deslizamento de terra. E por falar em estradas, eu lembro de falar sobre as estradas aqui que cortam a região do Vale do Paraíba, aliás, né, Tamoes, e aí quando chove, realmente há uma preocupação. Tanto ela, como também a Oswaldo Cruz, também ali a que liga Taubaté, a Campos de Jordão, que é Floridiano Rodrigues Pinheiros. Realmente, quando se fala em serra, neblina, deslizamento de terra e chuva, a coisa pega e pega bonito, né? É, e agora também, Clemente, o que a gente chama de Santos Rio, né, Rio Santos, que também tem uma nova concessionária. Muito provavelmente, nesse período de verão, a gente vai ter várias interdições, como aconteceu. Tá muito editada lá, Tessalina. Exatamente. Tá liberada, já, será? Já, já tá liberada, já tá liberada. Vamos detalhar, então, a região. Apesar de que hoje tá uma beleza, viu? É? É, vamos lá. Estradas. Pelo menos por enquanto, viu, Clemente? São só sete e oito da manhã de uma antevéspera de Natal, né? A Giovana ficou brava, porque na última palavra, já o trecho de Ubatuba, Rodovia do Rio Santos, foi liberado na manhã de ontem, após cerca de dezesseis horas de interdição, por risco de deslizamento de terra. Conclusão, a gente fica aqui envolvido com outros assuntos, enquanto estão lendo a matéria aqui, e acaba comendo barriga, né, Giovana? Faz parte, né? Faz parte, faz parte, é, é, eu tivesse... É informação demais, né? A gente tem que... A gente não ajuda mais, né? A gente tem que ficar ligado... Fica automático, é uma beleza, né? Ligado em várias informações ao mesmo tempo, né? Por exemplo, hoje, neste momento, Rodovia Presidente Dutra, aqui na nossa região, tranquila, não tem problemas, tem trânsito um pouco mais intenso nesse horário, mas não tem pontos... Santidão, trecho de Guarulhos, chegada a São Paulo, trânsito fluindo bem, motorista faz uma viagem tranquila, visibilidade bacana, apenas... É, tranquila. Mais ou menos, ainda... Saí mais cedo de casa hoje, não tinha trânsito, cheguei cedo aqui na rádio. É, agora, é, tem, tem obras ainda lá no trecho de Guarulhos pela Dutra, então esses dois pontos, 214 e também no 218 pela pista marginal, pra quem vai no sentido São Paulo, ainda tem uma encrenquinha lá, mas hoje tá bem menos complicado, né? A quantidade de carros na rua também tá um pouco menor, então, de forma geral, o motorista não enfrenta problemas pela rodovia Presidente Dutra, pela rodovia Ailton Sena, corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito fluindo bem nessa manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jodão, sul de Minas, bem diferente da manhã de ontem, trânsito fluindo bem, tempo bom, com sol. Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação bastante semelhante. Tem trânsito normal nesse momento, não há problemas nesse sentido, tem tempo parcialmente nublado. Trecho de Planalto já tem sol, a visibilidade tá muito boa, a gente torce pra que esse sol permaneça, até pra secar um pouco o solo, que existe, sim, o risco de novas chuvas, depois a gente vai contar essa história, mas se o sol der uma força agora de manhã, já melhora um pouco. Lembrando que a Tamoios ainda tem obras, viu? As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, tem tempo bom também, com sol, a espera de mais ou menos uns trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos, que também é considerado tempo normal de espera aí pra travessia São Sebastião e Ilhabela e vice-versa. Sete horas, onze minutos. Repita. Sete, onze. E a Prefeitura de São José dos Campos inicia hoje a Operação São José Mais Segura, com ações preventivas para garantir que a população tenha tranquilidade e segurança durante as festas natalinas. A ação vai até o domingo. O objetivo é evitar casos de perturbação do sossego e aglomerações. Serão feitos bloqueios em pontos estratégicos de todas as regiões e haverá atuação de equipes volantes nos bairros. A Operação São José Mais Segura será feita pelo programa São José Unida, que integra todas as forças de segurança que atuam na cidade. O monitoramento por câmeras inteligentes do CSI também terá participação na operação, identificando pontos de aglomeração e bailes em ruas. A Prefeitura vai fiscalizar as adegas, que só podem funcionar das oito da manhã às dez da noite. O objetivo é orientar comerciantes e consumidores e coibir ações que gerem perturbação do sossego. São José dos Campos vai manter o atendimento normal hoje. Nove UBS, Unidades Básicas de Saúde, resolve. As unidades dos bairros Altos de Santana, Alto da Ponte e Santana, na região norte, Parque Industrial, na região sul, Vila Tatetuba, Tesouro, Vista Verde, Eugênio de Melo e Novo Horizonte, todas na região leste, estarão abertas em seus horários habituais. As unidades de saúde da família Majestic, Santa Hermínia e Primavera, todas na região leste, também terão atendimento normal à população das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. As demais UBS resolve. Unidades de saúde estarão fechadas e voltam a funcionar na segunda-feira. Os munícipes poderão utilizar as unidades abertas para a retirada de medicamentos na farmácia e também para o atendimento das vacinas de rotina ou contra a Covid, tanto para adultos quanto para crianças. E neste feriado de Natal, as 20 concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo, regulado pela Artesp e o DER, intensificam o monitoramento das pistas, operação e os serviços de atendimento aos usuários. Isso para minimizar os impactos do aumento do fluxo nesse período. A previsão é de que mais de quatro milhões de veículos sigam para o litoral e interior pelas principais rodovias de saída da capital paulista até domingo. Nas rodovias administradas pelo DER, são esperados 700 mil veículos neste feriado de Natal. Na rodovia dos Tamoios, cerca de 126 mil veículos deverão trafegar pela via rumo ao litoral norte. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, a previsão para o feriado do Natal é de que mais de um milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor nos dois sentidos. E o Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento de 2023. O texto já havia passado pela Comissão Mista de Orçamento e com aprovação pelo plenário, segue para a sanção presidencial. Entre outros pontos, o texto prevê pagamento de 600 reais do Bolsa Família em 2023, adicional de 150 reais por criança de até seis anos e salário mínimo de 1.320 reais em 2023. A votação do orçamento aconteceu um dia após a promulgação da chamada PEC da Transição, que abriu espaço no orçamento para essas despesas por meio da alteração da regra do teto de gastos. A PEC liberou 145 bilhões de reais em despesas dos ministérios no ano que vem, além de mais recursos para investimentos. E as feiras livres de Jacareí terão um esquema de funcionamento especial amanhã e na véspera de Réveillon, dia 31. Com a ampliação serão atendidos quatro bairros. Todas elas funcionarão das cinco da madrugada às duas da tarde. As feiras serão realizadas no Jardim Santa Maria, na Rua Vereador Afonso Rosa da Silva, no Jardim Nova Esperança, na Avenida Sebastião Lopes, Jardim do Vale, na Avenida Lafayette Benedito Priante, e no Parque Meia Lua, na Rua Taqueota. A medida visa facilitar esse período de compras devido às festividades, atendendo o maior número de regiões possível. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2023, não haverá feira livre. Ainda estava uma notícia agora, né, Giovanni? Que interessante, né, que a gente sempre, todo ano, fim de ano, a gente pensa nisso, fala nisso, mas nunca dá certo. Vamos ver se agora vai dar, né? Ter menos dívidas é a principal expectativa dos brasileiros para o próximo ano. Com a chegada de um novo ano, 53% dos brasileiros que possuem contas em atraso acreditam que estarão menos endividados em 2023. Entre as pessoas com idades entre 18 e 24 anos, o otimismo é ainda maior e chega a 64%, enquanto na população com 60 anos ou mais, o índice é de 49%. Os dados são de pesquisa do Observatório Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, que investigou as expectativas dos brasileiros para o próximo ano. Entre os aspectos da vida pessoal com mais chances de melhorar em 2023, as finanças aparecem em primeiro lugar e foram apontadas por 36% dos entrevistados. Em segundo lugar, aparece a saúde física com 28%, seguida pela saúde mental. A perspectiva de melhora no trabalho ou de conseguir emprego foi citada por 23%. O levantamento foi realizado entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro e teve a participação de 3 mil pessoas de todas as regiões do país. Da Rádio 2, siga Eike Maier. E tem acidente na Via Dutra, infelizmente, né, Leandro Moreno? É, infelizmente. A gente ia aqui agradecer aqui aos nossos ouvintes, que estão sempre ajudando a gente aqui com as informações em tempo real. O Michael acabou de mandar informações pra gente, ele tá na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, e, infelizmente, acabou de acontecer um acidente ali na altura do quilômetro 144. E o Michael até chamou a atenção, pra gente dar um alô aqui pros motoristas que vão pela Dutra, pra ficar atento, porque para de repente. Você foi quase na altura da revapia ali. Isso, trecho ali próximo do motorama, próximo da revapia ali. E o grande perigo é exatamente esse, como a gente comentou agora há pouco, né? O trânsito hoje tá bem mais tranquilo. E aí, de repente, por conta do acidente, para do nada. Então, motorista que vai aí pela rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, ali naquele trecho próximo da revapia, próximo do motorama, quilômetro 144, toma cuidado, porque acabou de acontecer um acidente e o trânsito tá parando por lá. Mais do que isso, a importância agora, a importância sempre no trânsito, manter distância do veículo e vai à sua frente, né? Infelizmente, quando para, para de repente, se estiver muito próximo, sempre acontece esse tipo de engavetamento. Exatamente isso. Ora. Sete horas, dezoito minutos. Repita. Sete, dezoito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. Sete e vinte e dois. Repita. Sete e vinte e dois. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, anunciou ontem mais dezesseis ministros do futuro governo. Entre eles, está o vice-geral do Alckmin do PSB, que vai comandar a pasta da indústria e comércio. Foram apresentados Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, Nízia Trindade, da Saúde, Camilo Santana, da Educação. Também Esther Dueck, do Gestão, Márcio França, Portos e Aeroportos, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves, Mulheres e Wellington Dias, Desenvolvimento Social. Além de Margarete Menezes, na Cultura, que já havia sido anunciada, Luiz Marinho, do Trabalho, Aniele Franco, da Igualdade Racial, Silvio Almeida, Direitos Humanos e Vinícius Marques de Carvalho, na Controladoria-Geral da União. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. No total, o próximo governo vai ter 37 ministérios. Falta definir, portanto, o nome dos comandantes de 16 pastas, o que deve acontecer até a próxima terça-feira. Haja ministro, né? Ministro, ministro, agora faltam ainda 16, 17 ministros para serem anunciados, depois tem o secretário de ministro, assessor de ministro, diretor de ministro, enfim, né? É uma beleza, né? Será que precisa de tudo isso? Fica a pergunta. E o governo de São Paulo sancionou a lei para a criação do subsistema ferroviário do Estado de São Paulo e o uso do modal ferroviário para o transporte de cargas e pessoas. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado desta semana. A criação da lei decorre do projeto de lei aprovado no final de novembro pela Alespe. Ele tem como objetivo reativar a malha ferroviária que está abandonada ou subutilizada e criar as short lines, linhas curtas de transporte sobre trilhos. Também será possível oferecer novas alternativas de transporte aos usuários, integrar outros modais de transporte público, reduzir acidentes de trânsito e congestionamentos do tráfego, como também ampliar a eficiência energética e a utilização segura de tecnologia e inovação. A exploração das ferrovias se dará de três formas, através de autorização especial, concessão ou PPP, parcerias público-privadas. Vamos agora saber se, será que vai chover? Tem uma música assim, né? Será que vai chover, não tem? Boa, Paralamas do Sucesso. Olha, Clementinho, infelizmente a resposta é vai. Pelo menos pela previsão, né? Não agora. Vamos detalhar. Segundo a previsão do tempo, os institutos de meteorologia, a sexta-feira vai ser bem parecida em toda a região. O dia vai ser de sol, mas com muitas nuvens e existe sim a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite no Vale do Paraíba, no litoral norte e também na Serra da Mantiqueira. Ou seja, a chuva não deve dar trégua. As máximas para hoje estão um pouco maiores do que ontem. São José dos Campos e Caraguatatuba devem chegar aí aos 25 graus de temperatura máxima e Campos do Jodão fica nos 20 graus. Nesse momento, em São José dos Campos, 18 graus. Sete horas, 25 minutos. Repita. Sete e vinte e cinco. E a Prefeitura de Guararema retomou o programa de projetos residenciais Casa Legal, conhecido como Planta Popular. Na semana passada, a Prefeitura viabilizou a entrega de mais duas plantas deste tipo, uma para o Itapema e outra para o Parque Agrinco. O programa garante a documentação necessária para que a construção, ampliação ou regularização do imóvel seja executada em conformidade com as diretrizes construtivas e urbanísticas vigentes no município. Podem participar do programa quem reside no município há mais de dois anos, possui um único imóvel com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos, esteja inscrito legalmente no cadastro único, não possua débitos junto aos cofres públicos municipais, entre outros requisitos. A Fundas, Fundação Hélio Augusto de Souza, prorrogou por mais seis dias o prazo de inscrição para as oitocentas e vinte e novas vagas abertas para dois mil e vinte e três. O novo prazo termina em vinte e nove de dezembro. As oportunidades em São José dos Campos estão distribuídas entre as unidades regionalizadas e são para crianças e adolescentes de seis a dezessete anos. Todo atendimento realizado na Fundação é gratuito. Os assistidos permanecem na Fundas no período do contraturno escolar, recebem auxílio transporte, uniforme e alimentação. O início das atividades nas unidades de referência está previsto para o dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três. Para fazer parte da Fundas, é necessário que o candidato seja morador de São José dos Campos há mais de dois anos e esteja matriculado em escola regular. As famílias interessadas devem fazer a inscrição pelo novo site fundas.org.br ou pelo canal 156 da Prefeitura. O fundador da Fazenda da Esperança, Frei Hans, foi internado na UTI do Hospital Frei Galvão ontem após sofrer uma queda em sua casa em Guaratinguetá. O estado de saúde é estável, segundo a Fazenda da Esperança. O religioso de setenta e seis anos sofreu uma queda em seu quarto na fazenda, que fica no bairro Santa Ediviges. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Frei Galvão. No hospital, os médicos constataram que o religioso fraturou três costelas e ainda diagnosticaram uma pneumotórax, presença de ar entre as membranas que envolvem os pulmões. Sete e vinte e sete. Repita. Sete e vinte e sete. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira e empreendimentos imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas, trinta e dois minutos. Repita. Sete e trinta e dois. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA e o Tribunal de Contas do Estado, for realizar um acordo de cooperação técnico institucional. A parceria busca ampliar a atuação das entidades em prol da segurança e transparência na fiscalização do exercício profissional em obras públicas dos municípios paulistas. Com isso, serão estabelecidos mecanismos de ação conjunta para intercâmbio de informações, o que possibilitará a adoção de procedimentos de fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela administração pública. Na prática, o CREA e o Tribunal de Contas vão compartilhar dados para garantir fiscalizações mais efetivas no Estado. No ato de fiscalização, o Tribunal passa a verificar se empresas, firmas, entidades e profissionais estão devidamente registrados no Conselho. Em caso de ausência ou irregularidades, o CREA será notificado e, de imediato, deve apurar as informações compartilhadas, tomando as providências necessárias. Giovana, eu vim de uma manhã e assumi aqui a informação de que uma questão de ordem técnica impediu, na última quarta-feira, a realização do lançamento experimental do foguete Hambit TLV, em conjunto com uma empresa privada de outra nação, a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. O foguete passou em todos os testes de segurança e recebeu a aprovação para a fase final do voo, não apresentando problemas. Agora, os profissionais da empresa sul-coreana e no Space e do centro de lançamento de Alcântara, já estão conduzindo uma avaliação técnica detalhada para que o problema seja identificado e sanado e possa, mantendo a segurança, realizar um próximo lançamento em nova data a ser definida. E a Receita Federal abriu ontem a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física, referente ao mês de dezembro. As restituições somam 900 milhões de reais e serão liberadas no próximo dia 29. A nova leva vai contemplar mais de 488 mil contribuintes. O contribuinte deve entrar no site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, na sequência, consultar a restituição. A pessoa poderá fazer uma consulta simplificada ou completa do status da declaração através do extrato de processamento. Se houver pendências na declaração, o contribuinte também poderá corrigir as informações eventualmente incorretas. Vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o euro fechou cotado ontem a R$ 5,49, com queda de 0,54%. O dólar comercial fechou também com leve queda, perdeu 0,33% e acabou cotado a R$ 5,18. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, B3, encerrou praticamente estável, alta de 0,11% aos 107.551 pontos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, com o mercado cada vez mais preocupado com a economia americana no próximo ano, 2023. As empresas estão na defensiva com o temor de um novo endurecimento monetário. O índice industrial Dow Jones recuou 1,05% e o Nasdaq perdeu 2,18%. Aliás, Elónio, o euro voltou a disparar, está com R$ 5,49 e a gente teve uma fase esse ano, agora final do ano. Que o dólar estava mais alto, né? O dólar mais alto e agora o dólar está lá embaixo comparado ao euro. É, mas é exatamente essa preocupação, principalmente nos Estados Unidos, existe sim um risco muito forte de uma recessão por lá no próximo ano, 2023. E aí o mercado fica nervoso e, por conta disso, as moedas acabam sofrendo essas alterações. Nesse momento, o euro está mais forte do que o dólar, falando de uma forma bem genérica. Ora, 7,36. Repita. 7,36. E as agências do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS vão funcionar normalmente neste fim de ano, de segunda, sexta-feira, no horário habitual de atendimento. Apenas no sábado e no dia 31 de dezembro haverá alteração no atendimento humano da Central 135, que vai ocorrer das sete da manhã às quatro da tarde. Amanhã e no dia primeiro de janeiro, o atendimento humano da Central não funcionará devido aos filiados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central 135 atende normalmente das sete da manhã às dez da noite. O atendimento eletrônico da Central 135 funciona 24 horas todos os dias da semana. E agentes federais de combate às drogas nos Estados Unidos afirmam ter apreendido fentanil suficiente em 2022 para matar toda a população do país. O órgão federal responsável pela repressão e controle de narcóticos afirma que interceptou 379 milhões de doses potencialmente letais de fentanil. Apenas dois miligramas do opioide seriam suficientes para matar. O órgão federal classificou a substância altamente viciante, que é 50 vezes mais poderosa do que a heroína, com uma ameaça de droga mais mortal que os Estados Unidos enfrentam. E afirma que a maior parte de fentanil é traficada para o país a partir do México. Mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas no ano passado e dois terços das mortes foram atribuídas ao fentanil, o equivalente a 182 mortes por dia. Os juros para a compra de imóveis com recursos do Fundo de Garantia vão continuar reduzidos até junho do ano que vem. Juros para a compra de imóveis com recursos do FGTS vão continuar reduzidos. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou manter por mais seis meses os juros menores para o financiamento da casa própria para famílias que recebem entre R$ 4.400 e R$ 8.000 por mês e financiam moradias do Grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela e também para a linha ProCutista, que é destinada a imóveis de valores mais altos. Com isso, juros reduzidos, que deixariam de valer no dia 31 de dezembro deste ano, agora vão vigorar até o dia 30 de junho de 2023. Quem usa o FGTS para comprar imóvel do Grupo 3 do Casa Verde e Amarela paga juros de 7,16% ao ano. A taxa é de 7,66% para aqueles que não são cotistas do Fundo de Garantia. Já na linha ProCutista, as taxas são de 7,66% ao ano para os imóveis com valores de R$ 350 mil e de 8,16% ao ano para os imóveis que custam entre R$ 350 mil e R$ 1,5 milhão. Esses grupos pagavam juros um ponto percentual mais caros antes da redução, que agora está mantida até junho do ano que vem. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7,39%. Repita. 7,39%. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2,1, 3,9, 22,30. E Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Sete horas, quarenta e três minutos. Repita. Sete e quarenta e três. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Jovem Bom Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E a seleção brasileira manteve a liderança do ranking da FIFA, que teve atualização divulgada ontem. Campeão Mundial, a Argentina ganhou uma posição e agora é a segunda colocada, apenas dois pontos atrás do Brasil. E em jogo bastante movimentado, o Manchester City venceu o Liverpool e se classificou para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Jogando em casa, a equipe comandada por Pepe Guardiola foi superior e venceu por três a dois. Pelo mercado da bola, Andrei está próximo de deixar o Vasco. O volante de dezoito anos tem proposta do Chelsea. As partes ajustam os últimos detalhes antes da assinatura de contrato. E com a negociação de Edric concretizada, o Palmeiras tem agora o meio campista Danilo, como o principal nome de mercado na janela de transferências que abre em janeiro. A expectativa nos bastidores é que alguma oferta pelo atleta seja oficializada no início do próximo ano. E o Palmeiras recusou uma proposta do Vasco pelo meio campista Gabriel Menino. O time carioca, através dos representantes do jogador, sinalizou com a possibilidade de comprar parte dos direitos econômicos. O Verdão detém oitenta por cento, enquanto o Guarani de Campinas os outros vinte. O Atlético Mineiro e Internacional selaram acordo e o Meia Edenilson irá defender o Galo a partir de dois mil e vinte e três. O acordo é de dois anos. O Real Madrid segue firme de olho em Jude Bellingham e o jovem meio campista inglês tem vontade de dar prioridade ao clube merengue. De acordo com o jornal espanhol AS, o jogador de dezenove anos de idade opta pelo Madrid porque não planeja retornar agora à Inglaterra, onde também há interessados em seu passe, como é o caso do Manchester City. E o contrato do goleiro David Gea com o Manchester United é válido até o final da atual temporada, mas o espanhol dificilmente vai permanecer no clube inglês. Depois de doze temporadas no clube, De Gea está longe de uma possível renovação e a tendência é que sua saída seja definida com o término da temporada. A Ferrari anunciou a data de lançamento de seu carro para a temporada dois mil e vinte e três da Fórmula Um, quatorze de fevereiro. A escuderia italiana é a segunda a divulgar uma data para a apresentação de seu novo modelo. A primeira foi a Aston Martin, que exibirá o modelo AMR vinte e três em treze de fevereiro. A Ferrari ainda não divulgou o nome do novo carro. Por enquanto, o modelo tem sido apresentado como o projeto de número seiscentos e setenta e cinco. E para terminar, o encerramento da Copa do Mundo do Catar pode também representar os capítulos finais do projeto financiado pelo governo árabe, que visa transformar o Paris Saint-Germain em uma das principais potências do cenário internacional do futebol. O clube francês pertence desde dois mil e onze ao QSI, Qatar Sport Investment, um fundo ligado aos mais altos escalões do país, sede do último mundial que nunca economizou para atrair algumas das maiores estrelas do planeta, como Lionel Messi, Kylian Emappé e Neymar. Vários indícios vindos de diferentes lugares e pessoas mostram que o PSG parece mesmo viver um fim de ciclo. Logo nos primeiros dias da Copa dois mil e vinte e dois, o presidente e administrador do clube, Nasser Al-Khalaif, admitiu em entrevista ao Talkspot que o governo do Qatar está disposto a vender parte das ações da equipe parisiense para investidores de outros setores. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Sete e quarenta e oito. Repita. Sete e quarenta e oito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Vision Colinas. Realização Ribeira e empreendimentos imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois. Vai atualizando as estradas e parece que a situação na Via Dutra está só piorando nesse momento. É, infelizmente, viu Clemente? Vamos lá. Estradas. Como a gente já havia informado um pouquinho mais cedo aqui no Jornal da Manhã, graças, inclusive, a informação dos nossos ouvintes, porque a informação da concessionária é que o trânsito está livre, só que, na verdade, infelizmente, não é o que está acontecendo. A gente teve um acidente, né? Um pouco mais cedo, na altura do quilômetro cento e quarenta e quatro, na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Pelo que os nossos ouvintes estão nos informando, Clemente, o acidente aconteceu mais ou menos ali no trecho próximo do Vista Verde, próximo do Motorama. Sabe quando você começa aquela subida ali, onde tem o Spani? Sim. A General Motors do lado esquerdo, o Spani do lado direito ali no começo daquela subida, o acidente aconteceu naquele trecho ali. E por conta disso, a lentidão já... Aliás, sempre tem acidente ali, né? É, é um trecho bem complicado, viu? É, a lentidão está começando na altura do Vale Sul Shopping já. Vai do Vale Sul até lá naquele trecho ali próximo do Vista Verde. E o que é pior, tem lentidão também no sentido inverso, né? No sentido São Paulo. Curiosidade motorista. Curiosidade, né? Então, você que vai pegar a rodovia Presidente Dutra, neste momento, né? Aliás, esse trecho é complicado sempre, os dois lá. Todo dia, todo dia, Clemente. Não adianta que... Todo dia. Hoje, como a gente está numa antevéspera de Natal, estava mais tranquilo, estava um pouco mais sossegado, pronto. Já complicou tudo. Então, primeiro, se você puder evitar esse trecho, neste momento, é a melhor alternativa. Se você não tiver outra escolha, né? Você realmente precisar pegar a rodovia Presidente Dutra, neste momento, nesse trecho, aqui em São José dos Campos, fica bastante atento, porque como o trânsito está parado por ali, está muito lento, aquela redução repentina, existe sempre o risco de uma colisão traseira, de um engavetamento, e o que é pior, nos dois sentidos, né? Então, fica bastante atento. Agora, tirando esse trecho aqui em São José dos Campos, segundo informações da concessionária, só tem lentidão no duzentos e quatorze, e também no duzentos e dezoito, no sentido São Paulo, pela pista marginal, porque tem obras lá no trecho de Guarulhos, e aí complica sempre pro motorista nesse ponto aí. Rodovia Ailton Sena segue com trânsito fluindo bem, corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jodão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, com tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, a gente tem tempo bom nesse momento, tem sol também, praticamente toda a extensão, o Batuba com sol nesse momento, só que o motorista tem que ficar atento, porque o trânsito já tá um pouco mais intenso pra quem segue aí em direção ao litoral, pra quem segue em direção ao Ubatuba, pela Oswaldo Cruz. Tá fluindo, mas já tá um pouco acima do que normalmente a gente vê nesse horário. Vai da praia. Vai da praia. É, pelo menos de manhã vai, viu Clemente? O negócio é acordar cedo e ir pra praia, porque a tarde chove. Rodovia dos Tamuios, que liga São José a Caraguá, também trânsito livre, e com tempo bom nesse momento, motorista não enfrenta problemas. Já as balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, um pouco mais cedo tava tudo tranquilo, já não está mais. Maré baixa, o que acaba impossibilitando o transporte, a travessia de veículos pesados nesse momento. Então, ônibus, caminhões, carretas, não conseguem fazer a travessia São Sebastião e Ilhabela, e vice-versa, porque a maré tá baixa. E a Giovana tem mais informações, Giovana. É, já com esse acidente, né, as ruas próximas, enfim, os bairros próximos, a rodovia Presidente Dutra, nessa região também, em São José dos Campos, já começa trânsito parado. Por exemplo, na Avenida Lisboa, em São José dos Campos, o motorista aí tá ficando parado, já tá situação bastante complicada. Também na rua Professor Felício Savastano, em São José dos Campos. Então, o pessoal começa a procurar como sair da Via Dutra, pra tentar pegar o trecho mais à frente, e aí começa a travar toda a cidade também. Isso, com certeza, vai se refletir também no Anel Viário, enfim, né, todo o entorno ali acaba sendo prejudicado com o trânsito em razão desse dente, lá na altura do 144, e que vai travando a Via Dutra, nesse momento, em São José dos Campos, na antevéspera de Natal. Exatamente. Agora, vale ressaltar, mais uma vez, que a informação oficial da concessionária é que tá tudo livre. Então tá bom, vamos lá, hora, sete e cinquenta e seis. Repita. Sete e cinquenta e seis. E os radares, radares de fumacê, vamos, hoje eles trabalham? Oh, com certeza, Clemente, vamos lá. Jornal da Manhã, radares. Em São José dos Campos, a gente vai ter radar móvel, hoje, posicionado na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida São José, na Vila Mascarenhas. A velocidade máxima permitida nestas duas vias é de sessenta quilômetros por hora. Sena, se não chover. Tá programado. Tá programado. É São José dos Campos, né? Vamos lá. Região Oeste, nos bairros altos da Serra, um, dois, três, quatro, cinco e seis, Floradas do Paratei, Vilagem Campo Del Fiore, Floradas da Serra, Residencial Eldorado, Recanto da Serra, Residencial Beija-Flor e Chácara do Paraíba. Só para vocês aqui, que informação que acaba de chegar interessante, que o preço da energia dispara no Reino Unido em meio ao forte frio. A qualidade de vida no Reino Unido está sendo gravemente afetada pela disparada do preço da energia elétrica. Como resultado da crise energética, o governo está atualmente subsidiando parcialmente as contas de energia para a maioria da população. Porém, com o período de baixas temperaturas, os moradores da capital Londres têm sofrido para se manter aquecidos dentro das suas residências. Sete e cinquenta e oito. Repita. Sete e cinquenta e oito. E vamos ao destaque final. Quem não fez o licenciamento de veículo referente ao ano de dois mil e vinte e dois deve se apressar para evitar despesas no fim do ano. Até trinta e um de dezembro, devem regularizar a documentação. Proprietários de carros com placas de final zero. Os condutores que não fizeram o licenciamento anual receberão multa de duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos e sete pontos na CNH por infração gravíssima. Os motoristas devem ficar atentos para garantir a regularidade da documentação, principalmente se pretendem viajar durante as festas de fim de ano. Se parado pela fiscalização e não tiver a documentação em dia, além das multas, o veículo pode ser removido ao pátio do Detran, o que gera despesas ainda maiores. Há cobrança diária por permanência, sem contar que o veículo não regularizado ficará com bloqueio proibido de circular legalmente. A taxa anual de licenciamento é de cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos, válida tanto para carro zero como para usados. Desde dois mil e vinte e um foi eliminada a taxa do seguro DPVAT conforme regularização do Conselho Nacional de Seguros Privados. O licenciamento pode ser feito por meio online com o número do RENAVAN. A taxa é paga também pela internet ou nos caixas eletrônicos dos bancos conveniados. Apenas para completar a informação aqui, Giovanna, Eloy, Sene, o vinte de nove de manhã, os preços da energia elétrica lá em Londres dispararam em razão da crise, da invasão da Ucrânia pela Rússia, importante produtor de gás. O inverno europeu se estende até o dia vinte de março. Notícia Rádio Jovem Pan Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos realiza, a partir de hoje, a operação São José mais segura para o Natal. E vésperas de Natal e Réveillon tem feiras livres em quatro bairros de Jacarei. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30.